Música Em tom conciliatório, Jair Bolsonaro afirma que precisa de apoio de todos para governar o país. O presidente eleito do Brasil ultima a constituição do seu governo. Entre os vários nomes avançados surge o do juiz Sérgio Moro, responsável pela condenação do ex-presidente Lula da Silva. Na primeira entrevista televisiva depois da eleição, Jair Bolsonaro para a mensagem de conciliação. Nós vamos governar, na verdade, para 208 milhões de pessoas, não apenas quem votou em mim. O Brasil está mergulhado na mais profunda crise ética, moral e econômica. E não vai ser uma pessoa ou um partido que vai tirar o país dessa situação. Precisamos do apoio de todos. Não queremos fazer nada que venha a prejudicar ainda mais quem quer que seja no Brasil. A composição do governo deverá ser conhecida na segunda-feira. O executivo terá cerca de 15 ministérios, o que vai levar, por exemplo, à fusão das pastas da agricultura e do ambiente. A composição do governo deverá ser conhecida na segunda-feira.